Eu peço que vem com a de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Ô galera, hoje, no dia que minha filha estreou, que eu fiz meu último programa na Band, e que eu recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad, eu, por sorte, ainda não morri. Eu tô preparado pra coisa da vida. Tem o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaioto. Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. Eles fazem pelo SUS também, esse tipo de cirurgia, seja cardíaco e outras coisas. Na verdade, um é clínico e cardiologista, e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também, de família. Eu tô ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. Eu peço que venha com a de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Eu tenho uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária, e, por tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima.